Outra atração também é que passavam aviões em cima da cidade. E eles jogavam, olha como era politicamente incorretíssimamente, ambientalmente incorreta essa prática. Eles jogavam uns papeizinhos prateados mais ou menos desse tamanho, com o símbolo do quarto centenário da cidade. Então era uma festa para as crianças, você vê aquelas folhinhas prateadas descendo do céu, iluminando o céu, fazendo aqueles reflexos. E a molecada corria em plena Avenida Paulista. Imagina que você hoje não pode atravessar uma Avenida Paulista sem estar completamente provida de direitos, de sinais vermelhos, pedestres abertos. E a gente ficava catando em plena Avenida Paulista aqueles triângulos em homenagem ao quarto centenário da cidade, que eram despejados em cima da cidade.